Música Obrigado por ter aceito vir aqui e esteve a trabalhar durante a noite, não? Claro, claro. Muito bem, Alza, obrigado até por nos ter aqui preenchido a mesa, para aqueles que são mais golosos, isto é uma tentação, mas eu sei que há aqui também uma especificidade naquilo que a Alzenda traz, que não é simplesmente doces. Alzenda, como é que começou esta sua paixão por esta arte culinária na parte da doçaria? A minha paixão, digamos que é um bichinho que já vem comigo desde pequenina, tive muita vontade de aprender, mas mais para a parte da doçaria, culinária não é muito o meu. Olha, eu é ao contrário. Desenrasco-me, mas não é o meu forte. Mas a minha marca está associada a um restaurante, do qual faço parte e do qual defendo também, igualmente. Podes dizer qual é, então? É o restaurante Batista, na Braca, tenho muito prazer em receber-vos, quando quiserem visitar-me. E que tem uma história. E que tem uma história, o nosso restaurante é um restaurante de família, os meus pais já estão lá há muitos anos, o meu pai há 46, e foram para lá muito novinhos, a minha mãe e o meu pai, e acabaram por ficar com o despacho do restaurante, isto assim muito resumidamente. Exato. E fomos criando e transformando o restaurante naquilo que ele é hoje em dia, é um restaurante familiar, com um público que não são nossos clientes, nós consideramos todos os nossos amigos, porque temos já uma relação muito próxima com 80% ou 90% deles. e os meus doces surgem, entretanto, nós acabámos por nos associar, eu tenho um irmão e tenho um primo que trabalham connosco, e nós juntos fazemos os cinco sócios daquele restaurante, e defendemos-os com garra e com tudo o que podemos. E quando passámos agora há uns aninhos atrás aquela crise, que nos abalou a todos significativamente, houve aqui um impacto na nossa empresa, e que foi preciso a gente perceber o que é que iríamos fazer para não irmos abaixo, não é? Porque todos nós sofremos com a crise, que bem sabem. Então, uma das medidas que nós, na época, tomámos foi deixarmos de ter os fornecedores que tínhamos de doces que vinham do exterior, que também era algo que a gente não conseguia controlar em termos de tudo, não é? Porque era algo que vinha do exterior, e se formos nós a fazer, por isso é que os restaurantes têm cozinha e não vêm de fora, não é? Há um ponto importante. E então, eu decidi avançar com a parte dos doces. Começou com uma brincadeira, um ou dois ou três, e neste momento tenho 35. É lá, 35. Mas isto à ausenda porquê? Porque à ausenda na sua infância é assim para a casinha de uma tia, não é? Exatamente. Para o alimento. Eu andei aqui, eu andei aqui, eu andei a escar a história. Sim, eu na infância, dado que eu passei a minha vida toda no restaurante, no restaurante, às vezes tinha aqueles resgates que me sabiam bem, e um deles era da minha tia Maria, que era uma excelente cozinheira, tanto culinária como doçaria, e elas chamavam-me sempre, vem-me ajudar, vem-me fazer, vem, olha, percebe aqui. E então aquela coisa ficou ali e... Houve um gostinho, não é? Houve um gostinho, ficou por aí. Exatamente, o bichinho ficou ali, não é? Marinar. E então, depois destes anos, ele veio ao de cima e eu tenho uma paixão louca pelos meus doces, mesmo uma grande paixão. Eu faço tudo, eu trabalho muitas horas, como devem calcular. 35 doces não se fazem assim. E um restaurante acaba de ser uma prisão? É, eu costumo dizer que é estar preso sem fazer mal a ninguém, não é? Claro. Mas não trocava a minha profissão por nada. Adoro aquilo que faço, adoro os meus doces. Só assim, porque se não, quem não gosta não aguenta. Definitivamente não aguenta. É um trabalho duro. É, são muitas horas. Pois. O passado mês de Agosto foi assim uma coisa alucinante. E eu depois, além dos meus doces, tenho, eu sou, faço parte da equipa que serve às mesas, não é? Tenho a minha sala, a sala da ausenda, e tenho uma relação muito próxima com os meus clientes e amo ter esta relação. Ah, espera lá, espera lá, explico lá isso melhor. A sala, você tem uma sala dentro do restaurante? Sim. A sala da ausenda. Dentro do nosso restaurante, existe a mesma sala da ausenda. Até explique lá esse conceito. O que é que se passa lá na sala da ausenda? Quantas salas está esta? Não, o nosso restaurante tem três, sendo que a maior é dividida ao meio por biombos. Criamos um espaço diferente. E depois a minha está mesmo fisicamente separada da grande. Não é tão grande, claro, é mais pequenita. Mas é ali que eu tenho os meus clientes, as pessoas às vezes dizem, ah, eu tenho que ficar na sala da ausenda. Mas nem sempre é possível, não é? Porque a sala da ausenda também não é assim tão grande. Mas pronto, eu tenho uma relação, eu acabo por fomentar uma relação muito próxima com os clientes, porque eu gosto de saber o que eles gostam, para os aconselhar. Por exemplo, um dia chega, a ausenda hoje não sei o que é que é de comer, eu ajudo, gosto de saber os nomes deles, gosto de os tratar pelo nome, porque acho que o ir a um espaço, só se for um restaurante de passagem, não é? E aí é compreensível. Agora, ir a um espaço, onde a pessoa vai quase todos os dias, se não houver ali um mínimo de ligação, torna-se tão impessoal que... Então, quer dizer, o espaço da ausenda é um espaço mais intimista. É mais intimista. Muito bem. Mas quem deu o nome foram os clientes ou foram vocês? Acabou por ir... Ai, quer ficar ao pé da ausenda? Ah, não, na sala da ausenda, na sala da ausenda, e acabou por ficar a sala da ausenda. E acabamos... Eu até costumo dizer, o que se passa lá dentro, fica lá dentro. Ai, que engraçado. Tenho aqueles clientes... Tenho clientes que ao domingo... Ao domingo é aquele dia em que vai mais famílias, mais pessoas, mais idosas, não é? Tenho aquele dia em que... A ausenda, gostava de falar contigo, gostava de contar o que me aconteceu à minha neta, à minha filha. E eu gosto de ouvir, sou muito faladora, mas eu costumo dizer, eu apesar de falar muito, também trabalho. E gosto muito desta relação, não a trocava por nada. Mas faz um bocadinho de papel de psicóloga. Psicóloga... Temos aí mais uma chamadinha. Nós já voltamos à nossa conversa, não se esqueçam, senhora. Ora, muito bom dia. Bom dia. Olá, Alvinda. Bom dia, meu amor. Olá, bom dia. É a Sandra Branquinho. Olá, Sandra. Ela sabe, é uma mana do coração muito que eu tenho aqui dentro. Muito importante. Ela faz uns doces maravilhosos, faz tudo maravilhoso. É difícil escolher. Tem uns pais maravilhosos. Portanto, quero dar um grande beijoca muito à distância, não é? Porque eu estou em Viseu, mas ela sabe que conta sempre comigo. Muito obrigada. Um grande beijinho. Obrigada. Muito bem. Um beijinho, amor. E felicidades, tá? Pode falar, Alvinda. Agora fiquei emocionada. Ah, emocionada. Aí estou a estar um programa aqui que promete. Eu quando fico emocionada é mais difícil a falar. Não, não ficas nada. Sorriso. Um grande sorriso, minha babuleta linda. Ok, Sandra. Muito obrigada. Porque eu lhe sou teu fenêmena. Um beijinho grande também. Obrigada. Um beijinho. Bom dia, Colise. Bom dia. É a relação que eu tenho com os meus clientes. A Sandra é de Viseu. Tenho... É um... É ligações. A Sandra é do nosso... Do grupo da Pálio. Conheci a Sandra através da Pálio. Por causa dos meus doces Pálio. Ok. Pálio 21. Pálio 21. Do Pálio Descomplicado. Do grupo de Facebook do Pálio Descomplicado. Sim, eu já cá te chamo. Já te chamo. Já cá te chamo. Claro. E desenvolvemos dentro do grupo, desenvolvemos uns elos de ligação, que é assim qualquer coisa. Não há palavras para descrever, porque eu costumo dizer, não se consegue descrever, só se consegue se sentir. Se eu estiver a descrever, nunca irão perceber o que é que se sente. Às vezes as pessoas acham estranho como é que se consegue desenvolver amizades tão fortes com pessoas que a gente às vezes, que nos aparecem na vida assim de um momento ao outro. Sim, 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 mas é possível. Mas às vezes mais que até com a nossa própria família. Exatamente. Desculpem a família, mas é verdade. Não, mas é verdade. Essas pessoas, a Sandra e outras mais. Olha, e temos outra. Será que vão deixar a Ausenda falar? Muito bom dia. Bom dia. Olá, muito bom dia. Bom dia. Como que é que estamos a falar? Daqui fala a Ana Trato, estou a ligar de Londres. Uh, muito bem-vinda. E quero falar com a Ausenda. Sim, mas antes de mais, quero dar-nos parabéns ao Ricardo, que seja um dia muito feliz. E, obviamente, quero dar um abraço virtual à minha querida Ausenda, a nossa doceira, a dona daquele cofre maravilhoso no restaurante Batista. Ui! O cofre, é? Sim, é a minha montra. É a minha montra. É a montra dos doces, já vi. É mesmo, é mesmo. Não, a Ausenda, além de ser uma pessoa maravilhosa, ela é uma doceira, cinco estrelas. Eu adri ao conceito paleo. Eu não sei se já falaram sobre isso, que eu não estou a assistir ao programa neste momento. Adri ao conceito paleo, que é maravilhoso. E a nossa Ausenda tem esse dom de transformar receitas normais, algumas receitas normais, para receitas dentro do conceito, que é fantástico. E, pronto, ela é esse docinho de pessoa. e queria mesmo mandar-me-se a um beijinho, um grande abraço. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijinho. Com a relação do programa. Obrigado. Um beijinho grande também para si. Muito obrigada pelo teu tema. Obrigada. Pois é, Ana está em Londres. Pois é, ela disse. Pois é, ela disse. Posso-vos dizer que no passado mês de Fevereiro houve um desafio que foi lançado por uma senhora que também não está cá, da Suzy, e então fizeram a caminhoneta da Suzy. Então a caminhoneta da Suzy saiu perto da zona do Porto, foi pegando várias pessoas ao longo do caminho, Aveiro, Coimbra, Viseu, e vieram todos aos doces da Ausenda. Ai, que giro. Foi muito engraçado. Foi um almoço, não é? Que só organizam um almoço. Porque eu depois faço uns pijaminhas sobre mesas. Porque eu acho que a pessoa, quando vai a um sítio, se tem tanta coisa, como a Ana acabou de fazer o cofre, é engraçado, é difícil de escolher. As pessoas dizem-me, Ausenda, não consigo escolher só um, então eu faço pijaminha. E assim, em vez de provarem só um, provam vários. Faz pijaminha. Pijaminha de sobremesas. Ok. É um termo que se usa. Olha, e temos outra, isto hoje está bonito. Ah, sim, vamos embora. Vamos ver se vamos falar dos doces. Muito bom dia. Muito bom dia. Olá, Ausenda. Olá. É logo a Ausenda. E olá a voz. Olá. Para passar disto agora, não fizemos outra coisa. Sim, senhora, estamos a fac... É a Pabla. Não. Ah, não te perdoe. Calma, não, não. É a Ana da Gugu. A Ana da Gugu. A terceira, a terceira, a terceira. Ok. A Ana da Gugu. A Gugu já cá esteve. A semana passada. Exatamente. Com a Ana Pabla também. Olha, muito bem. Eu, amor, Ausenda, não sei se te perdoe. Oh, mas desculpe. Olha, não se esqueçam que... Era o timbre. Mas a vocês também aconteceu a mesma coisa. Pois foi, pois foi, agora estou lembrada. O timbre da voz agora baralhou-me entre a Ana Pabla e a Ana Mix da Gugu. Ai, Jesus, é, acontece. E já sabes quem é? Então? É a Ana, não é? Não, não é. Ai. Então, afinal, já estamos a falar. Então é assim, eu já não quero falar com a Ausenda, quero-vos agradecer pelo maravilhoso programa que vocês têm. E eu vou estar com vocês em breve também, portanto, e depois está Alvenda a me ligar, eu não vou lembrar que é ela. Ai, não faça isso. Ana, Paula, 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 desculpa, amor, desculpa. É Paula. É Paula Ruivo. É Paula Caramel. É Paula Ruivo Caramel. Ah, da Caramel. Pronto. Ela vem ter com vocês no próximo mês. Oh, amor, desculpa, foi sem querer. Isto acontece, Paula. Acontece, claro. E a voz do telefone é diferente. Não fico triste, não fico triste. E ela está nervosa, um bocadinho, não fico triste, ela é uma linda. A Paula é daquelas pessoas que na atualidade me conhece melhor. Eu diria que não a 100%, porque é impossível a gente, às vezes nem nós próprios. Foi, exato. Mas a Paula, pá, é a 99%. Muito bem. Epa, Luísa, obrigada. Não é minha irmã. Está perdoada. Está perdoada. E agora não é para perdoar, mas ela não é minha irmã de sangue, mas é minha irmã de coração. Oh, pronto. Agora é que está. Está perdoada. Pronto, agora é que já foi. Pronto. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho a todos. Obrigada, Paula. Um grande beijinho para si. Obrigada. Obrigada. Pronto. A Paula vem ter com vocês para o próximo mês. Para o próximo mês. Está bem. Então, vamos lá retomar aqui a nossa conversa, que está bastante agradável. Vamos embora. Diz lá, explica lá quem não sabe o que é que é o Pálio. Pálio é um... Nós não consideramos Pálio uma dieta. O Pálio é um estilo de vida. É um estilo de vida que faz com que a nossa saúde seja melhor, que vivemos melhor, sem pelo menos tentar que tenhamos uma velhice mais amena, sem grandes complicações. Pálio é um estilo de vida em que não inclui glúten, alimentos processados, refinados, corantes, conservantes, nada que venha em embalagens que tenham uma lista de ingredientes que nunca mais acaba e que nós, se chegar ali a meio, nem percebemos muito bem o que é que lá está. Então, Pálio é isto, é aliar uma boa alimentação, comermos basicamente o que a terra, o mar... Mais aproximado da natureza possível. Da natureza possível, sem estarmos com grandes complicações.